Olá galerinha, meus amores, paixão minha, vocês estão bem? Espero que sim, com a graça do Senhor Jesus. Eu estou ótima, graças a Deus. E hoje eu trazendo uma receitinha aqui muito conhecida, muito comum, receita antiga, pudim de padaria. A pedido da Fátima de Souza, ela me pediu várias coisitas e essa é uma delas, um pudim de padaria e eu estou trazendo hoje esse pudim de padaria que também tem muita gente que não conhece, né? Porque é um pudim sem leite, compensado, é um pudim muito antigo que às vezes as pessoas mais jovens não conhecem e não sabem que ele é muito gostoso, né? É coisa antiga, mas é gostosa, viu? Então vamos lá, não, mas antes a gente vai lá na cozinha fazer a calma, tá bom? Aqui eu tenho duas xícaras de açúcar, açúcar cristal e vou colocar aqui meio copo de água. agora é só para derreter esse açúcar, para a gente formar o caramelo. viram aqui? Já derreteu o açúcar, já está uma calda, agora essa calda vai apurar um pouco, na hora que ela corar, que ela ficar uma cor de Guaraná, a gente vai desligar, viu? Porque se não ela apura demais. Você quiser fazer uma outra panela, que tenha carro, para você não se queimar, não correr perigo, melhor. Eu faço assim porque eu já tenho prática, mas você pode fazer em uma outra panela e depois despejar na forma do pudim. Eu já faço direto para não sujar duas vasilhas. já está uma cor de Guaraná. Aqui a gente tem que ter cuidado, porque se você deixar escurecer muito, depois ela fica muito escura e pode até amargar. Então é nesse ponto aqui que você tem que ter cuidado para deixar uma calda mais, não muito clara, mas também não muito escura. Eu já vou apagar o fogo, porque agora, como a forma é fina, ela escurece mais, viu? Então aqui já está bom. Eu já vou deixar que ele vai escurecer mais. E outra coisa, depois que vai fazer o pudim também, ainda escurece, que vai para o forno, né? Então é por isso que a gente tem que ter cuidado, ó. Essa cor aqui está boa. Para mim está boa. Você vai olhar e você vai escolher a cor que você quer. Tem pessoas que gostam de calda bem escura. Eu gosto mais clara, mas nesse sentido, porque a gente apaga o fogo, ela vai escurecer um pouco ainda e depois quando você vai assar o pudim, ela vai ficar no forno. Ela ainda vai dar mais uma escurecida, viu? Então é por isso que a gente tem que... Olha aí, ela já escureceu mais. Vocês estão vendo? Ó. Olha. Agora é só espalhar. Assim. Ó. Bonito, né gente? Olha aí que beleza. E com essa calda. Maravilhosa. Maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Ó. Então você não pode esperar que ela ficar dessa cor para você desligar o fogo. Você tem que... Quando ela vai corando, você já tem que... Já está uma cor de Guaraná. Aí você pega e apaga o fogo, que é para ela não ficar muito escura. E ela ainda vai escurecer mais, vocês sabiam? Depois, porque ela vai apurar aqui no forno, vai para o fogo, então ela ainda fica mais escura. Um pouquinho. Tá ótimo. Agora a calda pronta. Vamos bater nosso pudim. Já vou ligar o forno. Já fizemos a calda. E aqui está o fogo de ar. A forma já está fria. Eu já pus. Liguei o forno e coloquei a forma com a água no forno. Pôs limão. Porque gente, tem que pôr limão ou vinagre, viu? Para não empretejar a forma. Porque senão fica escura, escura. Eu sei que a maioria das pessoas sabe fazer calda de caramelo, né? Mas acontece que nem todo mundo sabe. Tem pessoas que são mais novo e não sabem. Então, por isso que eu fiz a calda. Aqui está. Eu tenho aqui quatro ovos. Se você for um ovo grande, basta três. Mas o meu é muito pequeno. Duas xícaras de 200 ml de açúcar. Ó. E eu vou colocar aqui a metade do leite. Para a gente bater primeiro esses ovos com açúcar. Também tem aqui três colheres de manteiga, margarina. A minha hoje é margarina, viu? Três colheres de sopa. E agora vamos dar uma batida boa e depois acrescenta o restante. Que eu gosto de bater bem para não ficar com cheiro. Bati. Vamos colocar agora a farinha, que é uma xícara. Uma xícara de 200 ml de farinha de trigo. Aqui eu tenho meio copo de coco ralado. Meio de queijo ralado. O queijo, se você... Eu usei o Minas, mas se você não tiver, você pode usar o carnitão. E agora é bater o restante. Aqui são 600 ml de leite, viu? Eu vou bater agora e depois acrescento o restante. Prontinho. Acrescentei o restante do leite. E agora é só colocar na forma e levar para o forno. Esses estragos que vocês ouviram, é o caramelo que quando bate o líquido ele quebra. Agora eu vou levar para o forno. Aqui está. Eu coloquei o forno em 250 graus. E vamos esperar ver quantos minutos vai ficar. Ó, tá soltinho. Eu dei uma amornadinha. Olha, foi 45 minutos. Eu não liguei o forno, liguei só o meu elétrico. E eu deixei até 30 minutos só o de baixo. O dourador, não. Quando foi com 30 minutos, eu liguei o dourador. E foi mais 15 minutos. Para dar uma dourada, para ficar bonito. Agora vamos virar, né? Já caiu que eu senti. Quase que essa vasilha seria pequena. Olha aqui. Eu vou lá levar, para tirar um pouco dessa calda, para... Vou pôr um pouco de água e esquentar para despejar a calda aqui. Assim, olha aqui. Nem para despejar o tanto de calda que deu aqui, eu vou despejar só um pouco. E agora a gente vai experimentar essa verdade, né? Olha aqui que coisa linda que ficou. Não sei se eu estou perdado da câmera, como que é. Mas olha que beleza. Se vocês estão gostando dessa receita, já deixa o seu gostei. Dá seu like, compartilhe, comente. Olha, Fátima Souza. Eu fiz com todo carinho, viu? Tem as outras receitas que você me pediu que eu ainda vou fazer, tá bom? A vasilha ficou meio apreensada, gente. Porque eu não quis pôr em prato para não... Porque no prato não pode despejar a calda, né? Mas olha aqui. Olha aí, gente. Que beleza. Vocês estão vendo? Bom demais, não é? Olha só. Muito bom. Ó. E o bom é esse aqui, não é? É comer com a calda. Olha. Gente, olha. Vou cortar para vocês verem. Olha que maciez, olha. Que beldade, né? Muito bom. Delícia. Uma delícia. Olha aí que delícia, gente. Gostaram? Da receitinha. Beijo, Gorete que me pediu. Gorete Batista. Beijo, minha linda. Gorete Gatti está sumida. Estava na coleta de café. Não me deu mais... Não me deu... Não comunicou mais comigo. Beijo para todos vocês, meus seguidores amados do meu coração. Fiquem todos em casa. Vamos continuar nos resguardando. Só saia por necessidade. Quando saia, saia de máscara. Tá bom? Beijo no coração. Tchau. 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 Tchau.